Boa noite, eu sou Eduardo Alves, venho informar que estão gerando conteúdo ofensivo contra a alma da minha esposa onde sofreu violência sexual aqui na cidade de Conoctina DF por um morador de rua e diante disso vejo que os fatos têm sido transmitidos de maneira errônea por ambas as partes sendo que no momento o que deveria estar preocupado é a saúde dela, até porque a mesma se encontra internada mediante a isso eu venho pedir que pare com essa questão de divulgação, ainda mais da maneira errada e porque querendo ou não está prejudicando toda a família, a mim e a Sandra quando na realidade os cuidados deveriam estar sendo voltados apenas na melhora dela, da Sandra está ok?